Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar pra você como arredondar o botão de adicionar o carrinho no Shopify. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do shopify.com e acessar a nossa conta pelo lado direito no botão fazer login. Então, basta acessar com seu usuário e senha. Então, já dentro do painel da Shopify, o que nós iremos fazer é vir no lado esquerdo na opção loja virtual. Será, então, aberto a página de temas e aqui nós, então, teremos o tema que está instalado na nossa loja como tema atual. Então, iremos do lado da direita nesse tema e clicar em personalizar. Será aberto a página de personalização do nosso tema e aqui o que nós iremos fazer é vir na parte de cima, no menu onde tem um botão chamado página inicial. Vamos clicar, será aberto o novo menu. Vamos selecionar a opção de produtos. E aqui em produtos, vamos clicar no botão chamado produto padrão. Basta clicar. Será aberto a página de produtos. E o que iremos fazer é vir no lado da esquerda, no menu lateral, na opção onde tem escrito informações de produto. Vamos clicar. E ao clicar do lado da direita, vai abrir as configurações dos produtos e vamos descer a tela até o final. E lá abaixo vai ter um campo chamado CSS personalizado. Vamos clicar. E ao clicar, vai abrir o campo de CSS para a gente adicionar um código. E o que iremos fazer agora é acessar o site do host2b.net. O link dessa página está na descrição. Onde nós vamos vir aqui, vai ter o código para arredondar o botão de adicionar o carrinho. E basta clicar no botão clique para copiar o script. Basta clicar. Vamos voltar para a página da Shopify. E no campo CSS personalizado, basta colar. E após você colar o código, agora o botão de adicionar o carrinho já foi arredondado com sucesso. Então, após fazer a alteração, basta vir acima do lado da direita e clicar no botão salvar. E prontinho. Agora salvar, ele já alterou e adicionou o seu botão arredondado corretamente na sua loja da Shopify. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.